Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vão trazer um drink que vocês estão me pedindo aí, tá perto de me matar, câmera guelte. Hoje vai sair, tá? Vão fazer uma tônica de morango sem bebida alcoólica. Ó, top das galáxias. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Então se inscreva, porque é que todo dia é alegria. Michael Jackson. Michael Jackson depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o importante é ser feliz, nem ser feliz com a gente. O cantão tem de ser só ser feliz, né? É, ó, nós vamos usar aqui uma taça que é muito comum para o gin tônica, que é essa taça aqui, Imperatriz. Ela tem a capacidade para 570 ml. Qual que é o primeiro processo? Pra inserpa qualquer tipo de drink, viu? Pra manter o drink muito mais gostoso, refrescante, é ter a taça gelada. Se você não quer fazer o que nós vamos fazer aqui em seguida, pega a sua taça, põe no congelador da geladeira e deixa lá por cerca de 8 minutos antes de iniciar o drink. Então vamos lá gelar a nossa taça aqui ao vivo, hein? Então vamos colocar o gelo aqui, tá pessoal? Certo? Com bastante gelo. Basicamente duas passas de gelo, né? Isso, sobe um pouquinho aqui, vamos guardar, mas daqui a pouco vamos ter que completar mais. É, vamos usar aqui a colher bailarina, não tem, use um palito de rachi, use aí um palito de espetinho, o importante é ser feliz, é mexer aqui, gelar a taça, tá bom? Isso aqui é muito rápido, em torno de 10 a 20 segundos no máximo. E você começou a ver ela suadinha aqui, já pode parar, olha só, certo? Vamos deixar aqui a nossa taça na reserva e vamos agora cortar as frutas. Vamos utilizar pra essa receita 4 moranos. E eu deixei um com cabelinho aqui pra vocês entenderam. É fácil demais, você tem que tirar o cabelinho verde. Segura aqui e vem com a faca afiadinha e corta aqui na borda assim, ó. Só tirando o cabelinho, tá? Agora a gente tem que cortar bem porque a gente vai macerar manualmente, não vamos bater no liquidificador não. Então tem que ficar com os pedacinhos menores, tá bom? Então, desse jeito aqui, ó, corta bem pequeno aqui os morangos, certo? Vamos fazer a mesma coisa com os outros dois aqui agora. Vamos precisar de uma coqueteleira. Vamos colocar aqui o nosso morango aqui dentro, tá? E vamos precisar de um macerador, aquele de caipirinha, esse aqui normal. E vamos macerar até formar aquela pastinha, beleza? Aí, pessoal, ó, formou aquela super pastinha. Vamos usar aqui agora suco de morango de caixinha, tá? Ó, vamos agitar aqui pra ficar legal. Escolha a marca da sua preferência. Nós vamos colocar 200ml de suco. Se você não tem esse dosador aqui de bar, que tem o padrão de 50ml, você pode usar o copo de cachaça, que também serve como dosador. Ele tem 50ml. Deixa eu colocar aqui só pra vocês verem a cor do suco, né? Ó, 50. E agora, pra finalizar, 200ml, certo? Vamos agora colocar aqui, ó, uma pazinha de gelo na coqueteleira, tá? A gente agita essa danada aqui. Vamos fechar, fecha bem fechado e vamos lá. Você vai abraçar aqui a parte de cima da coqueteleira, fechando as duas partes aqui, ó, segurando. Aí você vem com o polegar e, ó, segura aqui na tampinha. Embaixo, você vai pegar esse dedinho pequeno, que eu não sei o nome dele, e apoia aqui embaixo. Isso aqui dá firmeza, tá? Vamos lá. Aê, finge que não tá fazendo esforço nenhum, legal. Quanto tempo bater aqui? Cerca de 30 segundos. Mas, com o tempo, você vai percebendo que, à medida que sua mão fica bem gelada, e você percebe que, ao sacudir, a mistura fica homogênea. Tá na hora de parar. A gente corta o vídeo pra não ficar muito longo, tá bom? Vamos liberar aqui as tampas. Certo? Agora, vamos para o nosso copo. Gente, toda vez que a gente gela o copo, forma água no fundo por der gelo. Tem que tirar pra manter a proporção. Estou usando aqui o coador strainer, que é o coador de bar. Não tem esse coador, utiliza o que você tem. Pode ser um coador convencional. Ó, vamos tirando a água aqui, hein? Olha o tanto que sai, hein? Tá vendo a importância de retirar? Ó, eu vou colocar só mais duas pedrinhas de gelo aqui. E vou falar sobre a importância de ter muito gelo no drink. Você tem que colocar o gelo do fundo da taça até quase que completar. Porque não existe gelo boiando no drink. Isso vai deixar a bebida quente, porque vai diluir muito rapidamente, o gelo vai dissolver rapidamente, e a bebida fica aguada. E desse jeito, quando tá cheio de gelo, você conserva por muito mais tempo, porque você não tem muita dissipação de energia. Beleza? Você vai tomar o seu drink e o gelo tá aqui ainda. Aí vamos colocar o strainer aqui, ó. Aí o pessoal fala, ah, você pode usar o coador da própria coqueteleira. Aquele coador é pequeno demais, então por isso que eu prefiro usar o strainer. E ele fica entupindo, né, o outro. Gente, o coador strainer, ele tem essa molinha. Eu vou retrair um pouco, porque eu quero que passe pequenos pedaços, mas não quero que passe pedaços grandes, que torna o drink desagradável. É isso aqui, ó. Tá? Olha que legal, hein? Ok? Vamos vir aqui agora com a nossa água tônica. Use a marca da sua preferência. O fato é que tem que tá geladinha. Água tônica não pode ser muito também, senão você vai ter um sabor muito próximo da quinina. O seu drink vai ficar só com gosto de quinina, né? Então vamos colocar aqui até faltar um dedinho. Aí, ok. Agora vamos vir aqui com a colher bailarina e dar uma leve incorporada. Leve. Isso aqui, ó. Certo? Pra não perder o gás da água tônica. Se você tem um bar e vai colocar esse drink sem álcool no seu cardápio, dê a opção das pessoas trocarem a água tônica por água com gás. Porque tem gente que ama a água tônica e tem gente que detesta a água tônica, tá? Então faça isso aí que vai ser sucesso, beleza? Vamos voltar lá, camarão. Nós vamos pegar o morango agora com cabelinho e vamos dar um piquezinho na base dele assim, ó. E vamos usar na decoração, né? Vamos colocar aqui na nossa taça, desse jeito. E eu tô utilizando aqui um canudinho mais calibroso de silicone. Por que que ele é mais calibroso? Porque a gente tem pedacinhos de morango e eu quero que passe, que o canudo não fique tupindo. Você pode usar sem canudo? Pode também, mas eu acho mais legal degustar com o canudo. A preferência é minha. Vamos fazer o que agora, camarão? Já sabe, né? Vamos degustar essa maravilha. Olha aí, pessoal, que legal. É bonito, né? Outro detalhe importante do uso, pra quem defende o uso do canudinho, como eu, é que o canudinho serve como uma colher balharina. Porque quando você toma o drink mais lentamente, por decantação, as partículas vão descendo. Aí, de vez em quando, você tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Dá uma agitada. Você não vai fazer com o dedo, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Nossa, que incrível. Muito gostoso. Ah, peraí. Vou falar, depois eu tomo o resto. Gente, o drink, a nossa tônica sem álcool, tá incrível. Incrível, muito gostosa. Tá muito equilibrado. O sabor do doce, o sabor da quinina, que tem aquele leve amargo, que é característico da água tônica. E o nosso morango, que a fruta, ela traz aquela acidez interessante pra todo tipo de drink. A fruta, quando você usa a fruta macerada ali. E esse suco que nós utilizamos aqui, ele também, ele é feito com morango e ele tem uma leve acidez. Que perfeito, cara. O drink ficou perfeito. Espero de verdade que tenham gostado da nossa receita, tá? Já gostou, tem que fazer o quê? E curte! Compartilha! E se inscreve! É, câmera gal, se você não for inscrito ainda. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Vou deixar aqui agora outras receitas. Todas com drinks e coquetéis sem álcool. Vai ficar aqui uma batida de morango sem álcool, com leite condensado. Uma delícia! Ó! Do lado de cá, nós vamos deixar uma outra batida, uma espanhola, que é feita com suco de uva e morango. Ó! E leite condensado. Tá aqui. Top, top, mas top! Do lado de cá, nós vamos deixar um outro drink, que é feito com refrigerante de laranja e cobertura cremosa de limão. Ó! Incrível! E aqui, nós vamos deixar um refrigerante de uva com cobertura cremosa. Excelente também. Tá aqui pra vocês. Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau, pessoal!